Eu vim para o Brasil em 1957, adotei Santos como a minha cidade, nunca esquecendo da nossa terra, mas hoje eu tenho a minha vida, tenho meus amigos, tenho os meus filhos brasileiros, meus netos. Então, Santos, para mim, faz parte da minha vida, está no meu coração também. Estou aqui desde 1948, eu me sinto mais santista, bem dizer, que português hoje. Embora eu goste muito de Portugal, de vez em quando eu vou lá quando posso, mas é claro, Santos é a minha terra, aqui constitui família, aqui eu fiz a minha vida e aqui estou trabalhando até hoje. E aí 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 E aí